Olá Israel, abraço pra você a todos do Na Hora D. A gente começa falando do Campeonato Maranhense Sub-19. A festa ficou com a turma que veio lá de Açailândia. O Sampaio precisava de uma vitória com uma diferença de três gols para garantir o título do Campeonato Maranhense Sub-19 no tempo normal. Mas o Marília, que já havia vencido o primeiro jogo por 3x1, voltou a sair na frente no estádio Castelão. Ainda no primeiro tempo, veio a virada da Bolívia querida. Sampaio fechou com 2x1, precisando de dois gols na etapa final para conseguir a vitória ainda no tempo normal. Mas só conseguiu um gol e a disputa acabou indo para os pênaltis. Final, Sampaio 3, Marília 1. Com a repetição do placar, o destaque acabou sendo Moisés na disputa de penalidades. Ele fez duas defesas e garantiu o título e a vaga na Copa São Paulo para o time de Açailândia. O Marília é campeão maranhense 2018. Lembrando que a Copa São Paulo começa em janeiro e o Marília será um dos representantes do futebol do Maranhão. Agora vamos falar da Série B. Hoje tem rodada cheia, 22ª rodada da competição. O Tricolor tem mais uma partida difícil pela frente, que vai ser contra o Vila Nova. Nós temos algumas imagens do último jogo. A pior partida do Sampaio disparada na Série B. O Tricolor até criou algumas oportunidades, com o Jocinei, que entrou durante o primeiro tempo ainda, mandando na trave. O Misael, que no segundo tempo teve duas boas oportunidades para marcar, mas acabou não conseguindo ultrapassar o gol da equipe do Guarani. E, por sua vez, a equipe de Campinas teve muita facilidade, venceu por 2x0 e levou a vitória. O Vila Nova não vence algumas partidas, empatou em casa com o CRB por 0x0. O time foi vaiado pela torcida, muita pressão no embarque para São Luís do Maranhão, mas a equipe vive uma situação muito melhor que a do Sampaio. O Vila Nova começou a Série B com cinco vitórias seguidas, liderou por cerca de sete rodadas e agora caiu para a oitava colocação. Uma vitória do Vila Nova deixa a equipe perto do G4 e na briga por uma das quatro vagas na Série A do próximo ano. A bola vai rolar às nove e meia da noite no estádio do Castelão, ingressos variando entre 10 e 50 reais. O torcedor do Sampaio está chateado, mas mesmo assim é o momento de apoiar a equipe Tricolor. Quando a maré está boa, é fácil, todo mundo vai e faz a festa. Quando a situação é difícil, é aí que o torcedor tem que mostrar que é apaixonado. O lugar do torcedor do Sampaio Correia é lá no Castelão. Mesmo que seja para protestar depois da partida. Nove e meia no Castelão, Sampaio e Vila Nova pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nós estamos falando de uma Série B que já tem jogadores consagrados, alguns ainda buscando um lugar ao sol no futebol do Brasil. Mas uma turminha lá de Imperatriz sonha em um dia jogar em um grande clube do futebol brasileiro, mas o primeiro objetivo é chegar em um grande da América do Sul. Três, quatro anos. A molecada está começando cedo. E essa galera com pouco mais de um metro de altura não faz feio. Dribles, passes e gols. A paixão pela bola juntou essa turma aqui na escola de futebol Boca Juniors. A inscrição para a turma mais nova é de dois a seis anos. E a outra é até dezesseis anos. A gente tem um cronograma de treino focado nos fundamentos do futebol, mas nos times base do Boca Juniors, até mesmo no profissional. E os alunos daqui têm a oportunidade de conhecer o clube lá na Argentina. E eles enxergam aqui uma oportunidade de jogar nos clubes dos sonhos, já que a escola promove campeonatos em outros estados. Quais são os times que você quer jogar? Flamengo. Boa sorte para essa garotada. Voltamos amanhã. Um grande abraço, Israel. Um grande abraço, Israel.